oi gente tudo bem com vocês aqui a nissa sejam todos bem vindos e hoje eu comecei a fazer a poda desse meu coleus aqui ó porque nessa época vai ficando muito comprido é muito jururu por causa do frio vou separar algumas mudas replanto nessas ponteiras aqui ó deixo bem curtinho aqui já foi um caso que eu fiz ó coloquei quatro tipos coloquei uma aguinha agora e uma terra de atomácea já está pequeno nesse vaso e ali o miolo quando vem brotinhos novos é que eu tiro aquele miolo para ele não ficar muito alto né só que a outra bacia que eu fui ver ali na frente tomadinho de nematóide gente que tristeza vou ter que botar tudo fora eu pego uma tesourinha corto ele bem rente aqui guardo daí a bacia né ó deixo reservado a meia sombra quando for a primavera né aí vai brotar com tudo bem bonito e aqui tem muitas mudas que qualquer galinha uma mudinha né ó no inverno a gente tem que fazer essas podas nas plantinhas né e aqui a outra bacia que eu tinha na frente desculpe a barulho aí do cachorrinho da música do vizinho cheio de nematóide essa figueirinha a raízes limpinha ó aí eu tô desocupando umas floreiras né eu vou aproveitar aqui já separei umas mudinhas, aqui uma terra da floreira e aqui a terra da onde estavam os coleus, olha a bagunça gente, jardim é assim mesmo, só quem gosta para ficar nessa função, e aqui para quem não conhece nematóide gente, olha aqui as bolota na raiz, eu percebi que ele estava meio tronco assim com coxonilha, aquela coxonilha branquinha, mas olha aqui, é um verme que invade a raiz da planta e suga toda a seiva da planta, aqui outra, muita gente que não conhece o que é nematóide, essas bolinhas aqui, em vez de ter raiz é umas bolotinhas, isso aqui tudo vai para o seco do lixo, e vai fora, e essa bacia todinha você vai ter que ir fora, uma terra tão boa, com bastante casca de arroz, não adianta né, esse vaso aqui eu vou fazer uma reforma para um amigo meu, tirar essa planta daqui, colocar em outro vaso, e aqui já estava fazendo uma limpeza, eu quero replantar aquelas mudinhas só, aquela lá é a arisca ó, minto, aquela lá é a mansinha, mas ela não cedeu bem com essa aqui ó, aí eu venho para cá, o cachorro está preso, aí elas vêm junto, aí eu quero reformar essas floreiras aqui ó, e colocar um monte de aqueveria, tudo junto, essa paraguense aqui ó, ela dá muito bebê, muita mudinha, aí eu fiz várias mudinha para lembrancinha agora com elas aqui, e essa aqui que eu não sei se é a fantôme ou a tituban, sai, ela adorou ficar aqui sozinha, esse vaso aqui até vou deixar aqui, de repente só completo ali né, e esse aqui tá mais feinho ó, olha minha capitela coloração, mas tá dando uma ferrugem nela ó, aqui também vou ter que refazer esse vaso, tá muito feio, essa aqui também já vou, quero podar ó, já vou aproveitar, a planta parece que fica fraca né, aí depois só vem fazendo mudinha, é igual o cabelo da gente, tem uma época que precisa cortar aqui também ó, tem umas aqui que tá bem, já vou tirar fora, essas velhas aqui espaçadas ó, a gente tem que cortar, agora eu não tô com tempo, vou ter que sair, mas semana que vem eu vou ter um feriadão, aí eu vou me grudar, essa aqui toda foi poda né, que eu fiz uma vez ó, cortei com a tesoura e deixei o caule, e eu vou fazer de novo ó, porque daí ela dá muita muda né, o meu sedum bronze que eu vou ter que ver esse vaso, eu só tirei as ponteiras porque eu vi que tava secando aqui o caule ó, sabe, eu vou ter que tirar esse vaso, isso aqui tudo foi ponteirinha que eu plantei ó, de uma poda também, essa aqui tá cheia de bebê e vai dar uma haste floral ali ó, tá bem nubladinho aqui, vai tá tão gostoso, solzinho bem fraquinho, e agora no inverno também, essa daqui ó, ela é mais do verão né, no inverno ela fica essa coloração escura aqui assim ó, aí a gente dando uma podada já, essa aqui também já passou do tamanho do vaso, ó, aqui tem um sedum bem bonito ó, né, ó, a dela vai ficando, vai ficando sureca né, mas é necessário ó, depois eu sei que ela vai ficar lindíssima, a gente dá uma adubada, vai dar muitas mudas, depois ela vai ficar lindíssima na primavera, eu vou mostrar pra vocês, tomara que esse vaso aqui não tenha que mexer na terra né, as da janela ali também faz tempo que eu não podo, ó, elas vão secando aqui, ficando essas folhinhas secas, tem que tá sempre limpando né gente, ajeitando, ó, aqui tá cheio de trevinho ó, tem sempre limpeza pra fazer, ó, a minha jate também tem paçocada nesse vaso, uma hora eu vou ter que virar, tirar toda ela, ó, fica amarelando né, muito tempo no vaso, a gente tem que mexer, essa aqui também tá cheia de muda, só que daí eu vou, a gente não dá conta né, porque daí não vendo sempre, de vez em quando que eu faço vendo, então tá, por isso era hoje, mostrar a bagunça que eu tô fazendo aqui, as podas, ó, essa aqui também tem que limpar, aqui eu tirei, porque eu achei que ia dar chuvarada, no fim nem deu, na outra semana, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, obrigado pelo carinho, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. tchau, 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 tchau.